Um casaco. É assim que o Sedex trata suas encomendas, ó. Olha as encomendas voando. Olha ali uma encomenda de alguém. Ó, vai voar outra, ó. Olha ali outra encomenda de alguém. Olha ali outra encomenda de alguém. Todos os dias a mesma coisa. Todo santo dia no Sedex é assim. Viu ali atrás? Eu moro de cara pra isso e todos os dias eu vejo isso. Já liguei, já reclamei, não aconteceu nada. Olha lá. Eu fico imaginando quantos milhões de objetos quebrados nos chegam em casa todos os dias. Por causa desses filhos das... Quando eu liguei, o coordenador disse que eles eram proibidos de basquetear as caixas. E que ninguém basqueteava caixas lá, não. Bom, se isso não é basquetear, eu não sei o que é basquetear. Ó, vai uma pesada agora. Olha ali. Aqui é a esquerda. Ah não, o cara deitou ela ali. Ele joga no chão. Ele sai jogando de qualquer jeito. Olha. Só tem um ali colocando as caixas de direito. Olha lá. E mesmo assim é um direito... Vou ver daqui, que daqui dá pra ver melhor. Essas aqui... Só esse aqui que tá colocando direito, ó. Esse de azul. Esse que tá bem... Ai, esse que tá aqui. Olha lá. O resto tá voando mesmo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A caixa em cima. É, ó. Olha. Esse aqui, provavelmente... Ah não, essa parada deve ser mais pesada, porque ele tá precisando jogar. Essas são caixas, eu não sei. Caixas mais... É, ele tá lendo ali o que que é. Parece que é bem mais pesado, ó. Mesmo assim... Aham. Ele jogou. Ó. Parece que é de propósito, sabe? Aí a gente pensa, por que que chega tudo quebrado? Olha. Quatro minutos, tá bom? Porque, tipo, já deu pra ver exatamente. Tá, já dá pra ver, ter uma ideia do que que eles fazem. Então tá. Correios. Qual é a parada do Sedex? Não tem. Correios. Logan? É, não tem o Sedex, aonde você estiver, aonde... Porra, que piada. Não sei. Tá bom, é isso. Vocês já viram. Acho que se eu ficar filmando mais um pouco, eu vou conseguir ver alguém abrir alguma coisa. Porque, né? Se eles tratam assim... E aí, tá?